Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Hoje, meu companheiro, a gente vai direto ao ponto. Você quer estudar o quê? A revisão de língua portuguesa para se eduque do Mato Grosso. Então, a galera de Cuiabá com certeza está forte aí nesse concurso. Então, se liga só. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar todos os aspectos que tem na tua prova. Então, todo o conteúdo que tem lá no edital, a gente vai priorizar aqueles que de fato vão cair. Aqueles que têm mais o hábito de caírem. Aí, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar tanto a parte de análise textual, quanto a parte de análise gramatical. Obviamente, a gente vai trabalhar muito a parte de análise gramatical, porque a banca é extremamente tradicionalista. Então, a gente vai cair para dentro disso. Até porque a parte de interpretação da tua prova, ela vai ser muito tranquila. É só você prestar atenção, ter cuidado que você não vai derrapar. Sabe por quê? Aqui vocês vão reparar que a gente já começa com um texto, mas eu já tenho que frisar uma coisa aqui para você. Com certeza, você deve ter se deparado com o tópico compreensão e interpretação de textos. É muito comum que o candidato, neste momento, quando ele ainda está engateando no concurso público, ele pense que é a mesma coisa. Ah, eu vou responder uma questão do texto. Pronto, e acabou. E não é verdade. Aqui são coisas distintas. Por isso que eu tenho esse conectivo E, que indica a soma. É compreensão e interpretação. Quando a gente fala de compreensão, eu falo sobre aquilo que está dentro do texto. E quando eu falo de interpretação, eu falo daquilo que está além do texto. Como é que isso funciona? Como é que eu vou perceber isso, Sidney? Pelo comando da questão. Quando você lê uma questão que é de compreensão, ela vai ser nessa pegada. Segundo o texto, de acordo com o texto. Pode ser que apareça simplesmente no texto, ou então na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal, e por aí vai. Aí o que eu vou fazer espertamente? Eu vou lá para onde o comando da questão me mandou e vou destacar aquele elemento. Se me mandou para a linha 15, não importa. Eu vou lá e sublinho o termo que está na linha 15. Se me mandou para a linha 17, eu vou lá e sublinho o termo que está na linha 17. Se me mandou para a linha 23, eu vou lá e sublinho o termo que está na linha 23. Não importa. Para todo local que me mandarem, eu vou. Vou ser obediente ao comando da questão. E aí é o seguinte. Você pode ser até esperto. Quando a gente faz esse destaque, pode ter certeza que a resposta daquela questão está ali. Então, se a questão 1 te mandou para a linha 15, você vai lá e pode até botar o número 1 ali. Pois quando você fizer uma segunda leitura, você já faz uma leitura com foco. Como assim uma segunda leitura? Vou ter que ler duas vezes, Cisne? Claro. Se liga só. O ideal é que você faça primeiramente uma leitura ampaçã para saber do que se trata o texto. E o melhor seria até que fosse uma leitura em voz alta. Eu vou explicar tudo direitinho, tá? Por que eu devo fazer uma leitura em voz alta ou então me condicionar a fazer uma leitura muito devagar? Porque a gente pensa muito mais rápido do que fala. Então, eu não sei se você sabe, mas é por isso que o gago gagueja. Ele pensa tão rápido que o aparelho fonador não acompanha a velocidade, aí ele gagueja. Então, quando a gente está em uma prova de concurso público, não é igual fazer um exercício em casa ou no cursinho. Você está ali tenso, nervoso, vai pedir para o fiscal, de repente, se o sol estiver batendo no seu rosto para poder sair dali, ele vai dizer não. Tudo isso vai te atrapalhar. Então, na hora que você faz a leitura mental e já nervoso, como você provavelmente estará, você vai fazer uma leitura muito dispersiva. Pode ser que você esteja na linha 5, na linha 7 e já não esteja mais pensando no texto. Você já vai pensar no papagaio, no periquito, no namorado, na namorada e por aí vai. Então, a melhor coisa é ou você se condicionar a partir de agora para fazer uma leitura mental muito devagar ou fazer uma leitura em voz alta, como deve ser feita. Não precisa atrapalhar ninguém na sala para não correr o risco de reclamarem, o fiscal chamar a sua atenção. Você precisa apenas balbuciar. Para quê? Para você escutar o som da sua voz. Isso vai obrigar você a fazer uma leitura bem mais devagar. E fazendo uma leitura bem devagar, você vai compreender e interpretar melhor o texto. Depois, você vai para o comando da questão, para saber se ela é de compreensão ou de interpretação. Se ela for de compreensão, como eu falei, vai sempre te jogar para dentro do texto. E você vai lá dentro do texto e destaca. A primeira questão te mandou para a linha 15? Destaca lá o termo na linha 15 e marca o número 1, para você saber que ali está a resposta da questão número 1. Te mandou para a linha 23? Vai lá, destaca o termo e pode colocar o número 2 lá, pois você vai saber que a resposta da questão número 2 está ali, naquele entorno. Você tem a obrigação de acertar. Toda pessoa alfabetizada é obrigada a acertar uma questão de compreensão, porque ela está dentro do texto. Então, basta ter calma e atenção que você vai achar. Agora, quando a questão é de interpretação, aí o bicho pega, porque vai além do texto. O comando muda completamente, não é mais agora o segundo texto. Agora vai ser o que o autor quis dizer, infere-se que, deduz-se que, analisa-se que e por aí vai. Então, se vai além do texto, eu estou falando, na verdade, de conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a sua capacidade interpretativa. E isso é individual, isso não se aprende no cursinho, por exemplo. Pelo menos não de uma hora para outra. Quando eu falo que você tem que ter conhecimento de mundo, eu falo sim de ter lido bons livros, de ter visto bons filmes, de ter escutado boa música. Idade conta, um homem de 40 anos é muito mais experiente que um homem de 20. Viagens, experiência empírica, o que você vive no seu cotidiano, tudo isso vai contar. Aí você vai falar, pô, então eu estou ferrado, porque eu só vi a sessão da tarde e escuto a Anitta. Mas, para a nossa sorte, as questões são mais de compreensão. E ainda, quando são de interpretação, terão o texto como base. Então, não terão para onde fugir muito. Vou citar aqui um pequeno texto para que vocês entendam a diferença de compreensão para a interpretação e as possíveis falhas interpretativas dentro de um texto, tá? Então, se liga só, eu digo que o João e o Pedro, né, digo que eu encontrei o João e o Pedro ontem lá na praia de Copacabana. Os dois estavam sentados no quiosque, tomando uma cerveja gelada, comendo um peixinho frito. O Pedro estava de sunguinha branca e o João de sunguinha amarela. O que vocês interpretam disso? Aí tem gente que vai zoar, né, coisa e tal. E eu vou dizer o seguinte, só tem três erros. Erro de redução, erro de contradição e erro de extrapolação. O que seria um erro de redução nesse pequeno texto? Seria dizer que os dois... Um erro de redução seria dizer que o tema central é a cerveja. Caramba, seria reduzir demais. A cerveja foi apenas um elemento do texto. Seria um reducionismo muito grande. O que seria o erro da contradição? Seria dizer que os dois são inimigos. E caramba, não pode. Os dois estão ali batendo um papo, tomando uma cerveja, comendo um peixinho frito na beira da praia. Como é que eles são inimigos? É impossível. Agora, qual seria o erro da extrapolação? Hoje em dia até é muito comum, né, a pessoa cometer esse tipo de equívoco. Seria dizer que os dois são namorados, que os dois têm um caso, que os dois são casados, alguma coisa assim do tipo. Ah, sim, mas hoje em dia é normal mesmo. Poxa, não pode? Não, não pode. Sabe por quê? Porque eu não mencionei nada sobre a sexualidade deles. E se eu não mencionei nada sobre a sexualidade, eu não posso interpretar, deduzir que eles são namorados. O que eu posso trabalhar aqui em cima desse texto de fato? Eu posso compreender que são dois homens conversando. E eu posso interpretar, deduzir que são dois amigos conversando. Entenderam a pegada? Tranquilo? Então a gente já sabe a diferença de compreensão para a interpretação. É muito importante saber isso, tá? Agora a gente vai para o texto e vai para o comando do texto para ver como é que o negócio funciona na prática, ok? Então vamos lá. Vou apagar aqui para não ficar poluído visualmente, tá? Só um minutinho. Acompanha comigo aí a leitura do texto. A gente vai fazer uma leitura. Como de fato deve ser feita. Primeira coisa. Olha o título. Elas vão puxar os salários para baixo. Nesse primeiro momento. Olha o termo elas. Eu sei que é um termo feminino plural. Mas eu sei de fato sobre quem está falando? Eu ainda não sei. A gente só vai descobrir no decorrer do texto. Aí olha logo o iniciozinho. Diz assim. Empresas vão sair no lucro e as mulheres terão benefícios. Então, dois aspectos positivos para dois termos femininos no plural. Mas os homens jovens precisam se preocupar. Então levantou a bola aí de três pontos. Das empresas, das mulheres e dos homens. Então são as empresas, as mulheres e os homens. Então tira os homens da jogada. Ficaram aí apenas mulheres e empresas. Então, por enquanto, ainda não tem como saber. Mas quem foi que puxou o salário para baixo? Ou a mulher ou a empresa. Até aí, tudo bem. Na verdade, ou as mulheres ou as empresas. Porque os termos estão no plural. Continuando. Por quê? E aí se liga só. Está no início da sentença e está separado. Eu já sei que é um porquê interrogativo. Depois, no decorrer da aula, a gente vai até trabalhar as diferenças entre tipos de porquês. Mas agora é para entonação da sua leitura. Se esse porquê está separado no início, você já sabe que é uma pergunta. Então a sua leitura já pode ser enfática com a tonalidade da pergunta. Então eu posso colocar assim, por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Foi a pergunta. Resposta. Elas têm. Inclusive, toda pergunta de um texto dissertativo, que levanta um ponto de vista. Seja produzido num jornal, numa revista ou produzido por você num concurso público. Se tiver pergunta, automaticamente tem que ter o quê? A resposta. Aí ele responde aqui, ó. Elas têm. Apenas ganham menos que os homens. Ainda. Então vamos lá. As mulheres têm as mesmas oportunidades no mercado de trabalho? Tem. Apenas ganham o quê? Menos. Então isso já é consenso. A gente sabe que o homem até então ganha o quê? Mais que a mulher. Só que ali tem um advérbio temporal que denota uma marca interessante em relação a esse processo. Quando a gente diz assim, elas não têm as mesmas oportunidades no mercado de trabalho? Elas têm. Apenas ganham menos que os homens. Ainda. Ou seja, por enquanto ganham menos, mas daqui a pouco vão ganhar o mesmo ou mais. Então essa palavra aqui é interessante, é importante. Agora, os salários femininos estão 35% abaixo da média dos masculinos para funções equivalentes. Mas não é um fenômeno brasileiro. Na Alemanha e na Inglaterra, a disparidade salarial chega aos 25%. E aí eu te pergunto, por que o autor do texto aqui utilizou a Alemanha e Inglaterra? Acontece só no Brasil? Não. Não acontece só no Brasil. É um processo global. Ele inclusive usa a Alemanha e a Inglaterra, que são duas potências econômicas, para mostrar que se até lá isso acontece, imagina nos outros locais. Entendeu? Então vamos lá. Aí, continuando a pegada, ele diz assim, a situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Aí, sublinha isso agora no seu texto. Em 1970. Isso é uma marca temporal. Quando um texto trabalha isso, ele com certeza tem o hábito de trabalhar um valor de comparação entre as datas, entre as épocas. Então ele vai mostrar o que aconteceu em 1970 e vai mostrar o que acontece hoje. Quer ver? Ele diz assim, em 1970, só 18% das brasileiras estavam no mercado de trabalho. Hoje, e aí sublinha esse hoje, hoje esse número está perto de 50% e bate os 55% na grande São Paulo. Nas faculdades, há mais mulheres matriculadas que homens. E aí, continuando. E um professor de uma universidade paulistana me forneceu um dado revelador. Sublinha esse revelador aí. Em média, os homens faltam a 17% das aulas, as mulheres a 4%. Agora, por que esse dado estatístico aí é tão revelador? Pensa comigo. Quem é que chega mais bem preparado no mercado de trabalho? É o homem ou a mulher? Obviamente, pelos dados que a gente tem aí, é a mulher. Claro que o texto não trabalhou os motivos pelos quais os homens faltam mais. Se a gente fosse estudar um pouquinho a fundo, nós perceberíamos que os homens faltam muito mais, principalmente por dois aspectos. Primeiro que culturalmente, em nosso país, quando a gente tem alguma deficiência, algum problema familiar, vamos supor, o pai, o chefe de família falece, fica doente, alguma coisa assim. Ele tem dois filhos na faculdade. Pensa comigo. Dois jovens de 20 anos na faculdade, ou um com 19, outro com 20, um é homem, o outro é mulher. Se o pai falta, seja por morte, seja por doença, culturalmente, quem viraria o arrimo de família? Culturalmente, culturalmente, o homem. Então, já por esse aspecto, ele já tem o hábito de sair mais da faculdade, faltar mais, esse tipo de coisa. Agora, não é só isso também não. Tem também a pegada, a pegada da mortalidade. E aí, existem dois motivos para o homem morrer mais que a mulher. O homem morre muito mais que a mulher. O primeiro é a própria violência urbana. O homem morre muito mais que a mulher. Principalmente se for jovem, negro e de periferia. Então, morre muito. Pois os grandes centros urbanos são extremamente violentos, extremamente perigosos. Eu posso falar, porque eu moro no Rio de Janeiro, então, aqui, eu acredito que é, talvez, se não o mais perigoso do Brasil, um dos mais perigosos do Brasil. E a segunda causa de mortalidade aí do homem é a falta de cuidado em relação ao zelo com a sua própria saúde. Normalmente, a mulher faz o quê? Ela faz um trabalho preventivo. Ela vai todo ano ao médico. Ela vai ao ginecologista. Então, quando descobre alguma coisa, ela consegue tratar ali, consegue se cuidar. Já o homem, não. O homem parece que tem medo de hospital. Então, é muito raro um homem ir a um ginecologista. Ele só vai quando, de fato, está doente. Se estiver tudo bem, ele não vai mesmo. Ele só vai quando está tudo ruim. E, culturalmente, a gente é um pouco atrasado, né? Tem umas bobeiras. Então, o camarada está com 40, 45 anos, 50 anos. Ele tem que fazer o quê? O exame de próstata. Mas ele vai fugir igual o diabo foge da cruz. Aí, se um dia começar a doer alguma coisa e ele descobrir que está com câncer na próstata, já é tarde. Pois demorou muito para fazer a prevenção. Se tivesse cuidado e tivesse descoberto no iniciozinho, com certeza não teria problema. Beleza. Então, o que eu fiz agora? Eu quero que vocês entendam isso. Eu fui além do que foi exposto aqui no texto. Mas isso é conhecimento de mundo. Então, quando você tem um conhecimento de mundo sobre os aspectos do texto, tudo que você está lendo fica muito mais fácil. Agora, quando você não tem esse conhecimento de mundo, fica mais difícil, obviamente. Aí, eu procurei aqui trabalhar as causas para essa ausência maior do homem, ok? Então, vamos continuar a leitura do nosso texto. Aí, continuando aqui, ele diz assim. De um bom cargo, 10 mil reais. 10 mil reais. Aí, imagina um jovem, um jovem que mora num grande centro urbano, que tem a possibilidade de fazer uma faculdade estadual ou federal. Ele pensa assim. Ah, eu vou fazer uma faculdade de engenharia de produção e eu vou trabalhar como trainee lá na Coca-Cola. Pois, logo na minha entrada, eu já vou entrar ganhando 10 mil reais. Depois, o céu é o limite. Aí, o camarada fica cinco anos na faculdade, só que o mercado mudou. Então, esses 10 mil não são mais 10 mil. São 6 mil agora. Só que, antigamente, e agora é óbvio que é hipotético, antigamente o salário era 10 mil para o homem e 5 mil para a mulher. No momento em que ele diminui este salário masculino de admissão, ele diminuiu, na verdade, o salário para todo mundo. Agora, claro, vai aumentar para a mulher. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte. Ele vai diminuir o salário do cara que está dentro da empresa? Não, porque isso é anticonstitucional. Ele vai diminuir o salário de admissão. E aí, pensa naquele jovem que foi fazer faculdade pensando que ia ganhar 10 mil reais. Será que ele vai dizer não para este cargo de 6 mil reais? Ah, não, agora eu não quero. Eu estudei e fui para 10. Óbvio que não. Porque, se ele não pegar, vai ter uma porrada de mulher para pegar no lugar dele. E, muitas vezes, até exageradamente mais bem preparada do que ele. A gente viu no próprio texto aqui agora. Aí, entendeu? Ele não vai dizer não. Ele vai acabar pegando. Agora, quem se deu bem mesmo foi a empresa. Porque diminuiu muito o custo da mão de obra. A mulher se deu bem também financeiramente? Se deu. Mas foi irrisório. Ela passou a 6. Mas, na verdade, ela queria o quê? 10. Porque, de fato, todo mundo tinha que ganhar bem. E o mesmo salário, já que a função é a mesma. Agora, a maior valorização que a mulher teve não foi financeira. Foi pessoal. Pois ela agora não está mais abaixo do homem. Ela está no mesmo patamar que o homem. Agora, o homem, meu companheiro, você viu aí pelo texto. Ou estuda para concurso público, ou está ferrado, né? Então, vamos estudar. Vamos passar nesse concurso para você não depender aí da esfera privada. Meu companheiro, vamos para a primeira questão do texto. Primeira questão aí do nosso material. Olha o iniciozinho aqui. A palavra do texto. Então, se liga só nisso. Do texto. Se está do texto, se está no texto, se está de acordo com o texto, se está direcionando para o texto, onde vai estar a minha resposta? Exatamente dentro do texto. Agora, a palavra do texto que sugere. Olha o termo. É afirma ou nega? Não. É sugere. Então, é uma possibilidade. Não é um fato. Então, a palavra do texto que sugere que as mulheres terão no futuro. E aí, sublinha isso. Pois vai trabalhar alguma coisa de valor temporal. A palavra que sugere que as mulheres terão no futuro seus salários. Equiparados aos dos homens é. Equiparados. Significa o quê? Igualados. Então, vamos lá. Sem sombra de dúvidas, a palavra é ainda. Eu lembro muito bem, pois eu enfatizei. E agora a gente volta para mostrar mais uma vez. Quando ele diz aqui, ele faz a pergunta. Por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm. Apenas ganham menos que os homens ainda. Ou seja, por enquanto ganham menos. Mas logo, logo ganharão o mesmo ou mais. Mas isso é uma sugestão e não uma certeza. É mais ou menos assim. Eu tenho um amigo que está na porta de um local, na porta de um curso, conversando com a bela morena de olhos verdes. Aí, na hora em que eu passo por eles, eu sou extremamente educado. Não vou falar nada. Só vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, que seja. E vou adentrar o local. Na hora que o meu amigo entrar, como é meu amigo e eu tenho intimidade, sem a morena já. Eu vou perguntar, né? Afinal de contas, eu sou mais bobão, né? Eu vou perguntar, ei, está pegando, coisa e tal? Ele pode me responder algumas coisas. Ele poderia me dizer que, não, o que é isso, rapaz? É minha irmã. Então, eu já sei que ele não pega, pois é a irmã dele. Ele poderia dizer, ah, rapaz, estou pegando há muito tempo. Então, eu já sei que agora ele está o quê? Pegando. Agora, ele poderia dizer assim, ainda não. Na hora que ele responde, ainda não, eu sei que ele não pegou. Mas ele confia no próprio taco. Ele já me mostrou que ele está o quê? Trabalhando ali, chavecando. Então, logo, logo, ele vai conseguir o sucesso que ele quer. Ele vai conseguir ficar com essa menina. Ou não. Pois é uma sugestão. Quando ele diz, ainda não, ele confia no taco dele. Ele está trabalhando. Ele tem a sensação que vai pegar. Mas pode ser que não pegue. A mesma coisa é aqui. Elas vão ganhar os mesmos que os homens. Ainda. Então, daqui a pouco vão ganhar o mesmo ou mais. É uma tendência, mas não é uma afirmação. É uma sugestão. Então, por isso, o gabarito sem sombra de dúvidas é a letra D de dado. Agora, continuando a nossa pegada aqui. Olha a questão 2. A questão 2 é muito interessante. Ela começa com aspas. A dica que eu te dou é a seguinte. Quando um texto, quando um enunciado de uma questão começa com aspas, pode ter certeza que ele foi recortado do texto. Aí, o avaliador pode trabalhar das duas, uma. Ou só o que está ali no fragmento, ou em relação ao texto como um todo. Então, por isso, você tem que prestar atenção no comando da questão. Então, ele coloca aqui. A situação muda quando avaliamos, não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Aí, ele bota assim. No texto. Então, a resposta vai estar dentro do texto. A frase acima. Então, ele só quer saber sobre essa frase aqui. Se torna incoerente por quê? Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é o que é coerente e o que é incoerente. Turma, coerente é aquilo que faz sentido. Incoerente é aquilo que não faz sentido. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu digo que eu não simpatizo com a Clara. Ela é bonita, ela é simpática e sempre me ajuda quando preciso. Então, mais uma vez. Eu não simpatizo com a Clara. Ela é bonita, simpática e sempre me ajuda quando eu preciso. Olha só como é que esse texto está coeso. Quem é bonita, simpática e sempre me ajuda? A Clara. Então, o pronome faz referência a Clara para mostrar que todos esses aspectos positivos são pertencentes a quem? A Clara, que é a personagem que apareceu aí nesse pequeno texto. Agora, será que faz sentido não simpatizar com a Clara? Caramba, ela é bonita, ela é simpática, ela sempre me ajuda. Só tem aspecto positivo na mulher. Como eu não vou simpatizar com uma pessoa assim? Então, não faz o menor sentido. O que não faz sentido é incoerente. Aí, se liga só. A gente consegue responder essa questão sem voltar ao texto, pois ele quer saber apenas por que esta frase é incoerente. E aí, olha só a brincadeira que eu vou fazer aqui contigo. Camarada fez uma prova e tirou nota zero. Fez uma segunda prova, tirou nota dois. Continuou estudando, 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 na próxima tirou um sete. Continuou estudando, estudando, estudando e finalmente chegou a um dez. Ou seja, ele foi de zero a dez em quatro provas. Eu pergunto, esse camarada evoluiu ou não evoluiu? Obviamente, evoluiu. E como eu consegui mensurar essa evolução? Através do quê? Através dos dados estatísticos. Então, gente, para falar de evolução, obrigatoriamente tem de falar de dados estatísticos. O camarada aí do texto deu um molezinho, tá? Essa frase aí, ó, é incoerente. Eu não vi, aliás, não aparece, o autor do texto. Mas parece muito com alguém que é da área da psicologia, pois os psicólogos não gostam de tratar os seus pacientes como números. Então, eles não quantificam em seu vocabulário. Mas, na verdade, eles utilizam apenas uma outra nomenclatura para falar de dados estatísticos. Quando o camarada diz que vai fazer a avaliação da evolução e não de dados estatísticos, como perceber uma evolução sem quantificar, sem ter o dado estatístico? É impossível. Ah, mas quando eu estou doente, fico bom. Ué, você não faz exames médicos? Nos exames não tem dados estatísticos? Tanto de plaquetas, tanto de glóbulos, não sei o que lá, e por aí vai, tanto de glicose. Então, isso são dados estatísticos. Então, para saber sobre evolução, eu tenho que obrigatoriamente falar de dados estatísticos. E, com isso, o gabarito é a letra D de dado. Mas eu quero que você preste atenção aqui numa coisa. A resposta é esta. A análise da evolução da situação também implica analisar dados estatísticos. Mas olha a letra E. Na letra E está assim. Os dados mostram que as mulheres são alunas mais assíduas. Isso, de fato, está dentro do texto. Só que a questão não te perguntou o que está correto, o que está dentro do texto. A questão te perguntou porque a frase aqui se torna incoerente. Se você reparar, a letra D diz, em São Paulo, há mais mulheres matriculadas que homens na universidade. O que é uma outra verdade também. Mas a questão não pediu nada sobre isso. Então, você tem que ser obediente ao comando da questão. Ok? Então, gabarito da questão 2, letra B de bola. Vamos continuar aí e vamos pegar um próximo texto. Profissões curiosas. Esse é o título. Sabia que já existiam depiladores na Roma aí no século II? É. Essa e outras ocupações inusitadas da antiguidade estão no livro Meu Chefe é um Senhor de Escravos, de Vic Leão. Aí vem o primeiro subtítulo, não é um outro texto. É só um subtítulo para dizer, para falar sobre uma profissão curiosa. Então, aqui, caçadores de fantasmas. Essa era a função dos psicopompos na Grécia. Também chamados de condutores de almas. Espantavam fantasmas que atacavam seus clientes e os orientavam ao repouso eterno. Durante a luta de dois gladiadores, o psicopompo representava a figura do deus Hermes. Visto de preto, ele carregava um caduceu de bronze, o bastão com duas serpentes que simbolizava o deus. Sua função era demonstrar que as almas que conduzia estavam realmente mortas. Quando o lutador caía, o condutor de almas queimava o infeliz com o seu caduceu em brasas, para certificar de que havia passado desta para uma melhor. Ou se estivesse só a desmaiar, estava ferrado, né? Agora, segundo subtítulo. Calçadora de sapatos, ou seja, uma outra profissão curiosa. A sandaligerula, olha que nome bonitinho, tinha uma função cobiçada entre os escravos pelo esforço diminuto. Na Grécia e na Roma Antiga, as senhoras de respeito carregavam suas sandaligerulas a festas e jantares. A escrava tirava os sapatos que a ama usara na rua e o substituía por sapatilhas de festa. Tirar os próprios sapatos era uma tarefa tão humilhante que até o convidado mais pobre levava com ele uma sandaligerula, disponível aí na revista Galileu, da editora O Globo. Então, se liga só. Terceira questão. Quando um lutador caía, o condutor de almas queimava o infeliz com seu caduceu em brasas para certificar de que havia passado desta para uma melhor. No fragmento acima, a preposição com exprime o valor semântico de. Primeira coisa que a gente precisa definir. Preposição não tem valor semântico nela. Ela é esvaziada de sentido ali naquele aspecto, né? Não tem um valor nela. Ela vai ter o valor no contexto ao qual ela faz parte. O que eu estou querendo dizer com isso? Não tem como eu olhar a preposição com isolado e falar o valor dela. Eu vou ter que dizer a partir do contexto ao qual ela está inserida. Então, eu digo assim, ó. João saiu com Paulo para tomar uma cerveja. O João saiu na companhia de Paulo para tomar uma cerveja. Então, é valor semântico de companhia. Detalhe, olha a minha pronúncia. Não é companhia como todo mundo pensa, não, tá? É companhia, tá? Não pense que está errado, não. É o correto. Agora, e se eu falar assim? O Paulo feriu o Pedro com a faca. Já não é mais companhia. Agora, ele não está levando ninguém com ele. Ele está, na verdade, utilizando uma faca, que é um instrumento para ferir alguém. Então, agora o valor semântico é de quê? De instrumento. Entendeu a pegada? É muito comum também cobrarem a preposição para. Eu digo que o Pedro foi para a Bahia. Esse para tem valor de localidade. Agora, eu digo que o Pedro estuda para concursos públicos. Já é uma finalidade. Então, na verdade, você só precisa avaliar o contexto. E aqui, ele está dizendo que quando um lutador caía, o condutor de almas queimava o infeliz com seu caduceu em brasas. O caduceu não é um bastão que simbolizava o Deus, com duas serpentes e coisa e tal. Então, se é um bastão o quê? É um instrumento. Então, gabarito da questão 3, letra D de dado e instrumento. Vamos para a questão 4. Essa questão 4 é muito boa. Está assim. A escrava tirava os sapatos que a amusara na rua e o substituía por sapatilhas de festa. Tirar os próprios sapatos era uma tarefa tão humilhante que até o convidado mais pobre levava com ele uma sandália gerula assim. Uma sandália gerula. Vem aqui. Sobre o fragmento acima. Sobre o fragmento acima. Ou seja, tudo que vai ser trabalhado aqui só pode ser trabalhado de acordo com o que está aqui. Olha o comando. Sobre o fragmento acima pode-se dizer que... Olha a letra A. Ele diz, a forma tão se classifica como advérbio na medida em que modifica um verbo. Olha que alternativa perigosa. Pensa comigo. Você com certeza aprendeu que o advérbio é uma classe interessante que possui duas funções. A função primária é indicar uma circunstância. Qualquer uma. Vai depender do contexto. É uma circunstância de causa, de finalidade, de dúvida, de negação, de... E por aí vai. De tempo. Não importa. Então, indica circunstância. Mas também serve para modificar. O advérbio pode modificar uma oração como um todo. Eu digo assim, os alunos leram um livro. Aí na segunda frase eu digo, ontem os alunos leram um livro. Este advérbio aí, o ontem, ele não modifica a oração toda anteriormente citada? Modifica. Então, ele serve para modificar uma oração. Mas ele também serve para modificar palavras. Para modificar outras classes gramaticais. E aí, neste momento, olha o macetinho. Ele serve para modificar o adjetivo. Ele serve para modificar o verbo. E ele serve para modificar o próprio advérbio. Aí o cara, na questão, está dizendo que o tão é um advérbio na medida em que modifica um verbo. Aí você pensa, ora, faz todo sentido. Está certo. Mas ele disse que é para analisar apenas sobre o fragmento acima. E no fragmento acima, meu companheiro, quando ele coloca o tão, ele coloca tão humilhante. Então, humilhante não é verbo. Humilhante é um adjetivo. E só por isso a alternativa A está incorreta. Pois não podemos assinalá-la, já que o tão aqui, ele não está modificando o verbo e sim um adjetivo. Aí continua a nossa brincadeira. A gente quer a certa. Na letra B, tanto em os substituir, quanto em os próprios sapatos, a forma sublinhada é um pronome com função anafórica. Caraca, Sidney, o que é função anafórica? Função anafórica é referência a termo anterior. Então, vamos aqui rapidinho definir isso. A gente vai aqui rapidinho falar de coesão textual referencial. Na sua prova, vão cair dois tipos de coesão. A referencial e a sequencial. O que é uma coesão referencial? É quando eu pego um termo para fazer referência a outro, no intuito de evitar a sua repetição. Pois na fala, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Mas na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. O principal elemento da coesão referencial é o pronome. Pois o pronome, ele trabalha para quem? O pronome, ele sempre vai ou acompanhar um substantivo ou substituir um substantivo. Por isso que ele é o principal elemento da coesão referencial. Agora, o que seria a coesão sequencial? São as sequências das ideias empregadas dentro de um texto. Se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. E quem faz isso? A conjunção. Depois a gente vai ver com calma. Agora, nesse momento, a gente vai falar de coesão textual referencial. Eu tenho o que a gente chama de elementos endofóricos. E é bom saber a nomenclatura, pois você pode cair numa pegadinha. E a gente tem o que eu chamo de elementos esofóricos. Aí, você vai lembrar que a sua professora de biologia falou do endoesqueleto e do exoesqueleto. O que era o endoesqueleto? Era o esqueleto dentro do corpo. O que era o exoesqueleto? Era o esqueleto fora do corpo. Então, endofóricos aqui, endo significa dentro. Exo significa o quê? Fora. Só que agora a gente está trabalhando o texto. Então, endofórico é aquilo que está dentro do texto. Exofórico é aquilo que vai para fora do texto. Então, o que é o processo de referência endofórica? É a ligação de um elemento a outro dentro do texto. Então, eu não vou fazer referência a mim mesmo. É uma conexão, é uma ligação. Então, eu vou fazer uma referência a alguém que já apareceu ou alguém que ainda vai aparecer. É por isso que eu só tenho duas etapas. Então, quando está dentro do texto, ou faz referência a um termo anterior, ou faz referência a um termo posterior. Quando é um termo anterior, eu chamo de referência anafórica. An, anterior, anafórica. Quando é uma referência a um termo posterior, eu chamo de catafórica. Funciona como se fosse uma catapulta. Ok? Agora, e ali, se é exofórico, eu jogo para quê? Para fora do texto. Eu já vou até levantar a bola das nomenclaturas rapidamente aqui para vocês. Pois, numa prova, pode ser que o avaliador chame esse elemento endofórico de elemento intratextual, que é aquilo que está dentro do texto. E ali no exofórico, o bicho pega, de fato, já pela nomenclatura. Ele pode chamar de elemento exofórico, ele pode chamar de elemento deítico, ele pode chamar de elemento deixe. Ele pode pegar esse esofórico aqui também e chamar de elemento extratextual, que é aquilo que está fora do texto. Tudo isso. Agora, vamos ver rapidamente como é que isso funciona na prática. Vou botar alguns exemplos para que vocês possam entender muito mais claramente. Então, eu boto assim, Pedro e Ana são primos. Na semana passada, ele a convidou para ir ao cinema. Ponto. Eu tenho aqui dois personagens, Pedro e Ana. Pedro aparece primeiro, depois Ana. Se fosse numa conversa do cotidiano, numa mesa de bar, entre amigos, eu poderia ficar repetindo Pedro e Ana o tempo inteiro. Mas, na escrita, se eu faço isso, eu demonstro pobreza de vocabulário. Agora, eu pergunto a vocês, existe algum elemento do texto aqui que faça uma referência direta a Pedro? Tem, não tem? É a palavra ele. Ele faz referência a Pedro que apareceu o quê? Antes. Então, isso é uma referência endofórica, referencial anafórica. É muito comum que se chame apenas de coesão referencial anafórica ou apenas de coesão anafórica, porque faz referência a um termo anterior que está dentro do texto. Agora aqui, tem algum elemento do texto que faça referência a Ana? Tem, não tem? O A aqui no caso, que faz referência ao termo anterior, Ana. Portanto, uma referência anafórica. Na prova, deixa eu botar uma aguinha aqui para mim. Na prova, existem algumas possibilidades para que o avaliador te derrube. É só tomar cuidado para ele não colocar as garrinhas de fora. Ele pode cobrar isso aqui através de duas pegadas. Ou ele não usa a nomenclatura e faz como você fez a vida inteira, inclusive na época do ensino fundamental. Ou ele vai te cobrar a nomenclatura e ele vai derrubar, de repente, quem não fez o cursinho. Então, como é que ele cobra sem a nomenclatura? Ele destaca um elemento do texto, como, por exemplo, o elemento A, e pergunta quem é o referente do termo destacado. Nessa pegada, das duas, uma. Ou ele vai distanciar um referente do outro para tornar um pouquinho mais difícil. Mas você vai acertar, porque você está dentro do texto. Basta ter calma e atenção que você vai encontrar. Ou ele vai tentar te dar uma cansada. Ele vai fazer assim, ó. Dentre as opções abaixo, assinale aquela em que o termo destacado não encontra correspondente adequado entre parênteses. Então, ele vai fazer isso umas quatro, cinco vezes. Então, aqui, ó. Ele vai pegar. Na semana passada, ela, ele a convidou para ir ao cinema. Ele vai destacar o A e vai botar aqui entre parênteses, por exemplo, Maria. O correspondente entre parênteses está correto? Não. Só estaria correto se botasse o quê? Ana. Entenderam a pegada? Então, isso aqui é coesão anafórica. Coesão catafórica é muito tranquilo. Eu coloco assim, ó. O Flamengo só pensa nisto títulos. O que o Flamengo pensa? Ele pensa nisto. Mas nisto o quê? Títulos. Então, meu companheiro, o termo aqui não aponta para um elemento posterior, então, isso é uma coesão catafórica. Agora, sejamos sinceros. Isso é fácil ou isso é difícil? Isso é muito, mas muito tranquilo. Agora, você só precisa saber a nomenclatura. Quando faz referência a um termo anterior, é coesão anafórica. Quando faz referência a um termo posterior, é coesão catafórica. Agora, e como é que funcionaria a exofórica? Vamos dar uma olhada, ó. Eu coloco aqui a sentença eu te amo e amanhã eu faço aniversário. Vamos supor, vamos dar uma data que hoje seja 11 de julho. Vamos supor que hoje seja 11 de julho. Aí, eu digo, coloco aqui no quadro, amanhã eu faço aniversário. Primeiro, eu não estou dizendo nada. Imagina o seguinte, imagina que você olha para o quadro e só está escrito amanhã eu faço aniversário. Mas você não viu quem escreveu. Imagina que aqui é uma sala de aula de um preparatório para concurso, do LAC, concurso, mas um curso presencial. E aí, você foi a primeira pessoa a entrar na sala. Você olhou para o quadro e já estava escrita a frase amanhã eu faço aniversário.